Oi, tudo bem? Sou Marinice, professora de expressão corporal. Estou aqui mais uma vez para fazer uma atividade com você sobre festa junina. Essa vai ser a nossa última aula com esse tema. Então, eu preciso que você prepare algumas coisinhas para essa aula. E para a aula de hoje, precisaremos de uma fita crepe, uma fita adesiva, pode ser larga ou fina, tanto faz, e dois giz de cera na cor que você achar melhor. Você pode escolher a cor. E agora, com a fita adesiva e com os dois giz de cera que você escolheu, nós vamos fazer um quadrado no chão com a fita adesiva e depois pintar esse quadrado com uma das cores e nós vamos colocar dentro desse quadrado alguns números, que vai ficar assim, ó. E agora, com a fita adesiva e com a fita adesiva e com a fita adesiva e com a fita adesiva. E agora, com a fita adesiva e com a fita adesiva e com a fita adesiva e com a fita adesiva. E agora, com a fita adesiva e com a fita adesiva e com a fita adesiva. Antes de começar a nossa música, vou ensinar o passo principal da nossa dança. Então, você vai começar no meio do quadrado e quando for o nosso passo principal, você vai para a casinha do 1, depois do 2, 3, 4. Retorna para o 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? É assim. Agora, vamos fazer a nossa dança completa, com música e todos os passos que tem nela. Vou colocar a música e você já fica no meio do quadrado. Nós começamos assim, ó. Atenção. 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 1, 2, 3, 4. Mostra o passinho principal. 1, 2, 3, 4. No meio. Vamos ralar o corpo. Vamos mexer a cajica. Vamos ralar o corpo. Vamos mexer a cajica. Puxa a cajica. Passinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continua. A mão pode ficar livre ou na cintura. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. São João. São João. Festa boa. Viva São João. São João. São João. Festa boa. Viva São João. Passinho. Quanta coisa pra fazer. Quanta coisa pra arrumar. Tem cajica pra mexer. Tem um pouco pra ralar. Vamos ralar o corpo. Vamos mexer a cajica. Vamos ralar o corpo. Vamos mexer a cajica. Vamos ralar o corpo. Mexer a cajica. Vamos ralar o corpo. Mexer a cajica. Depois de tudo pronto. Vamos agora dançar. Está tudo preparado. Cada um pega seu pato. Vamos ralar o corpo. Mexer a cajica. Vamos ralar o corpo. Mexer a cajica. E depois de tudo pronto. Vamos agora dançar. Está tudo preparado. Cada um pega seu pato. Ralar o corpo. Mexer a cajica. Ralar o corpo. Mexer a cajica. E depois de tudo pronto. Vamos agora dançar. Está tudo preparado. Cada um pega seu pato. E essa foi a nossa dança junina final. Eu espero que você tenha gostado. E aproveitado. E se divertido muito com essas danças. Mas eu volto numa próxima oportunidade. Um super beijo. E até mais. Um super beijo. Um super beijo. A CIDADE NO BRASIL